Curei meu pé duas vezes, rasguei o direito Acho que eu já ouvi no CNT Seu boi! Seu boi! Gol! Do Baratinha! Ah, eu quero fazer a minha câmera Bora, Rô! Resumindo A situação é o seguinte Vamos ver que eu também dei alguma coisa Olha pra mim! 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 Tem que pegar mais devagar! Calei que a plastique minha para trás! Olha pra mim! Eu tô jogando! Pode sair! Pode não? Pega ele! Pegou! Ele vai ser amanhã no top! Não faz ele! Você vai matar dele ou não faz dele? Não. Ele já pegou o dano aí! Vai pedir a música, hein? Fala, Bené. Se eu gravei? Gravei. Um só. Eu gravei, foi tu caído no chão ali. Caralho, que é muito feio, mano. Caralho, se levantou. Mentira, tu foi chutar a bola. Tu foi chutar a bola. Ali na trave, ali na trave. Do lado da mão. Foi ele ali, ó. Tá doidando na porta? Ah, foi tu. O Diogo. 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 O Diogo.